A gente vai se ver na Globo, lá vou eu, lá vou eu Carnaval 2003, ao vivo do sambódromo paulistano que se agita Se agita porque tem escola na concentração e a escola é a Grêmio Gaviões da Fiel Torcida Que vem com o enredo a cinco deusas encantadas na corte do rei Gavião Vamos lá para a concentração, Monalisa Perrone, o que está acontecendo aí? Pois é Chico, uma animação total, o pessoal já está todo aqui E eu vou conversar agora com o advogado, o José Rifai, um advogado apaixonado pela Gaviões Ele até uma vez defendeu uma causa relacionada a Gaviões, cantando um samba E é isso que eu vou pedir para ele fazer agora para nós É o seguinte, o juiz deu uma liminar contrária a Gaviões da Fiel E eu entendi injusta, aí eu juntei com o alemão do Cavalco e Canesto e fizemos um samba Como é que foi esse samba? Canta um pedacinho Doutor juiz, põe a mão na consciência, use sua sapiência, reconsidere sua decisão Pois é Chico, é o samba direito na Gaviões Agora nós temos informações de outro ponto aqui da concentração Com o repórter César Trale, fala Trale Monalisa, a gente está bem na entrada aqui do sambódromo da Passarela E estamos aguardando, portanto, os puxadores da Gaviões da Fiel Que vão dar o grito de guerra e chamar a escola Esse aqui é o Ernesto, como é que eu coloquei? Vamos que vamos! A Gaviões não acabou É, não acabou Ernesto, que é auxiliar de contabilidade Está na Gaviões da Fiel desde 1980 Vamos ouvi-lo aí É o Ernesto consagrado na Gaviões Oh, Timão, estremecendo os otak de bancada O grito forte ecoou Oh, Timão, estremecendo os otak de bancada Laiá, laiá, quando o tempo se passou Eles não sabem Alô Chico Pinheiro Alô Renato da Cinebelli Alô César Trale Olha como a Gaviões vem maravilhosa novamente O meu pensamento Eu sou, eu sou Sou corinthias a cada um Eu sou corinthias, sou corinthias Ninguém vai nos separar Que bobo Ai, que bobo O homem alto O meu pensamento Eu sou, eu sou Sou corinthias a cada um Eu sou corinthias, sou corinthias Ninguém vai nos separar A Gaviões, a Gaviões, a Gaviões Estremecendo o otak de bancada Estremecendo o otak de bancada Eu sou corinthias A Gaviões, a Gaviões, a Gaviões, a Gaviões Agora sim o samba-enredo da Gaviões da Fiel do Carnaval 2003. Agora sim o samba-enredo da Gaviões da Fiel do Carnaval 2003. Bahia, Bahia, vivi na dança dos orixás. Ai meu Deus do céu, tua magia contagiou nosso ar, do sol, do céu, do mar. Bahia, Bahia, vivi na dança dos orixás. E a magia contagiou nosso ar, do céu, do céu, do mar. E a magia contagiou nosso ar, do céu, 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 do céu. Brasil, 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 meu grande amor, te amo de Aipa. Rio de Janeiro, samba de Noé, tema da garoa do Lirão. Lá vem a Gaviões da Fiel. E a arquibancada se levanta na passarela do Aiembi. É o torcedor apaixonado do Corinthians e da Gaviões da Fiel. Lá vem a Gaviões da Fiel. Viva o Maranhão, salve a miscigenação, o chachado, o formai, o bairro. Bahia, 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 divina dança dos orixás. Ai meu Deus do céu, tua magia contagiou nosso ar, do sol, do céu, do mar. Bahia, Bahia, divina dança dos orixás. Tua magia contagiou nós lá, o sol, o céu e o rão De repente me vindo alegante, do contexto do sul fascinante É custa a Europa, da cultura e tradição Foi a festa do divino, oh Minas Gerais Brasil, 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 meu grande amor Tiago de Mano, Rio de Janeiro, Samba de Noel Terra da Iaroa do União, o Benesco Eu sou o rei dessa gloria, da delírio da fiel Agaviões da Fiel, começa o seu desfile pela Passarela do Samba de São Paulo Levantando a arquibancada, eu queria logo de cara ouvir, a gente ouviu um bom pedaço do Samba Eu queria ouvir a Leci Brandão Leci, isso é só o efeito da torcida, esse levantar da arquibancada? Ou você acha o Samba forte? O Samba é um Samba forte, é um Samba inclusive que tem dois refrões Que é o da Bahia e depois o do Rio de Janeiro E a música é muito intuitiva, então mesmo que quem não é Gaviões vai cantar esse Samba, aliás já está cantando esse Samba aqui no AM A bateria ainda nem entrou, olha, o Samba é feito por um grego O grego, autor dos sambas da Gavião, é grego mesmo, nascido na Grécia, filho de gregos E você imagina o que é o Carnaval E a Gaviões vem poupando a bateria, está ensinando a arquibancada a cantar o seu Samba Vamos ver como vem a Gaviões da Fiel O presidente Marcelo Caetano Carreiro O carnavalesco Jorge Marcos de Freitas O enredo, as cinco deuses encantadas na corte do rei Gavião O intérprete é o Ernesto Teixeira A escola vem com 4.300 componentes divididos em 25 alas A Gaviões foi fundada no dia 1º de julho de 1969 É a escola com o maior número de componentes Na verdade ela apareceu em 75 como bloco carnavalesco Mas desfilou pela primeira vez como bloco especial em 76 Em 89 passou a escola de Samba do Grupo 1 Vice-campeã em 90, a Gaviões chegou ao grupo especial Hoje é a que tem o maior número de componentes Como disse aí, Renata, 4.300 pessoas Então Chico e nunca a escola entrou com o seu símbolo Gaviões Com tantos movimentos na avenida O curioso é que a bateria não entrou ainda O que você acha disso? Lá vem, lá vem Lá vem ela E essa bateria vai aprontar surpresas aqui Ó, vamos cantar junto aí, olha o Samba da Gaviões na tela pra você Agora a tua merda O marajó, o parentes Os mistérios da floresta Viva o Maranhão Salve a miscigenação Sou o chachado O maio vaihão Vai, Bahia 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 Viva, Bahia Oh, meu Deus Tua magia contagia o nosso ar O sol, o céu Bahia, Bahia, divina a dança dos orixãs Lula na xiafã, 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 xiafã Porção, o céu e o mar de repente De repente me vira negante No cortejo do sul nascente Regulação da Europa Na cultura e tradição Fui na festa do divino Oh, Minas Gerais Brasil, Brasil, Brasil Te amo, te amo Rio de Janeiro Samba de Noé Terra da Garofa Eu sou o rei Eu sou o rei Pra delírio da fiel Rio de Janeiro Samba de Noé Terra da Garofa A tonilão O rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Pra delírio da fiel Meu sonho Meu sonho É a tua realidade Eu proteger de estrago E desse chão Que lindo Que o Deus vai ser cantada Nessa terra abençoada Eu tenho orgulho de ser gado E amor 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 Eu quis te conhecer Muito prazer Vou te cuidar Nessa viagem Do teu folclore Tua dança Tua fauna Tua fé Parajó Paredi Nos mistérios da floresta Viva a carnavia Viva a carnavia Campeã do ano passado Da grande campeã Que foi a Gaviões da Fiel Jorge Marcos Freitas Que apostou Nas belezas regionais Do Brasil Pra trazer a Gaviões da Fiel Ao bicampeonato Que é o que ele quer Vamos ouvir A expectativa Do desfile da Gaviões da Fiel É muito grande Por ter sido A última campeã Do carnaval paulistano É claro Que o trabalho Ele realmente Ele acarreta Um peso maior Por ela estar Defendendo o título Mas com certeza A Gaviões da Fiel Com esse enredo As cinco deuses encantadas Na cor do Gavião Temos a certeza De a brilhantar E fazer um grande desfile Em busca de mais um campeonato Maurício Cubruzio Eu havia perguntado a você Sobre esse suspense Da entrada da bateria Você falou que vinha a surpresa E essa já é uma delas? Não, não Essa eu nem estava sabendo Mas eu soube lá na escola Que eles ensaiaram Há uns seis meses Três coisas Muitos Quer dizer Se fizerem Porque as vezes Eles ficaram prepara E não para Eles fariam uma Uma ola E para fazer ola Eles tem que baixar Alguns baixar os instrumentos Para fazer uma ola Dentro da bateria Quando tem esse pedaço Que fala da Bahia Eles vão fazer Alguns componentes Vão fazer uma dançada Parecida com a da Bahia Tudo dentro da bateria E uma terceira coisa Fazer uma evolução Em que caminha um para um lado Como um oito invertido Tudo isso está ensaiado Eles ensaiaram muito Eu não sei se eles vão fazer Fazer nós vamos ficar de Sei lá De joelho De quatro As baterias estão matando a gente Falou com o Bruce Nós temos aí a evolução Da comissão de frente Da Gaviões da Fiel Anunciantes da Folia Que representa a corte Do Carnaval Paulistano São 17 soldados Com o Clarins Que está passando aqui Ao nosso lado E é uma festa Na corte Convidando as cinco deusas Para apresentar As regiões do país Leci Brandão O que você nos diz Nessa comissão de frente Da Gaviões da Fiel É uma comissão Que é coreografada Pelo Oiyama Queiroz Que há quatro anos Vem tirando nota máxima Então a gente espera aqui Um grande show E achei muito bonita Essa ideia de Homenagear as co-irmães Isso é muito bom Cada integrante Da comissão de frente Traz na sua fantasia O nome de uma escola Do Carnaval Paulistano É a comissão de frente Da Gaviões Apresentando a sua escola A escola Que fica na Valência O Jorge disse Que quer fazer um disfile Irreverente Criativo Está começando bem Olha isso que a gente vê Aí na mão Dos elementos Componentes Da comissão de frente É uma lamparina Estilo Rio Estilo Rio antigo Toda feita em vinho Com detalhes E fitas bem coloridas Homenageando folclóricas Homenageando folclóricas Agora que todo mundo está cantando samba Eu posso fazer um Assim né Quando eu soube do tema Eu disse Meu E aí Eles vão cantar o Brasil Uma aquarela do Brasil Depois de Silas de Oliveira Será? Olha que samba bonito Né? Né? Dá pra fazer de novo Dá pra fazer de novo Uma aquarela do Brasil É isso aí Enredo A Gaviões da Fiel Vem mostrando Né? A beleza do folclore São as cinco deusas Cinco regiões brasileiras Né? Vem passando por regiões Por festas populares Festas religiosas E aí a gente tem as referências A Parintins Amarajó Maranhão Bahia Festa do Divino De Minas Gerais Festa do Divino Do Sul do País Carnaval de São Paulo Carnaval no Rio Vem aí a homenagem A Noel Rosa Carnaval no Rio de Janeiro A Donirã Barbosa O samba de São Paulo Tudo isso Nesta homenagem Bem brasileira Da Gaviões da Fiel Vem aí no destaque Suzana Alves A tiazinha E o pessoal da escola Faz questão de dizer Ela é corintiana Frequenta a quadra Não está ali Porque ela é Suzana Alves Está ali porque ela é corintiana Esse aí é o primeiro carro O carro abre alas A corte do Rei Gavião O carro tem 16 metros de comprimento Doze metros de altura 16 tocadores de clarins Viu aí Soltando a escola E o enredo É um efeito bonito Porque junto com as cores da escola Preto e branco Tem o dourado São três horas e cinquenta e um minutos E a Gaviões E a Gaviões levanta o sambódromo paulista É impressionante realmente a euforia De quem assiste a esse carnaval Com a passagem da Gaviões da Fiel E como o povo chamou a atenção Todo mundo cantando o samba da Gaviões Uma alegria muito grande tomar conta dessa vida Eu tenho orgulho de ser galeão Ainda atrás do carro abre alas A gente já começa a ver a ala Vale do Amanhecer A primeira ala da Gaviões Uma homenagem ao Vale do Amanhecer Comunidade mística perto de Brasília Região centro-oeste Aqueles esotéricos Gostam de se reunir lá no quarto do amanhecer Para várias formas de manifestações místicas E as cores desse tipo de manifestações religiosas Normalmente é o laranja mesmo, é o ouro E para dar também o efeito de sol nascido Chico Pinheiro, olha que bancada Quando a magia combate o nosso ar Do sol, do céu, do mar Maria, Maria Divina a dançar Dos rostlários Tua magia combate o nosso ar Do sol, do céu e do mar E aí, a ala que representa a procissão do fogaréu, lembrando o estado de Goiás, a cidade de Goiás Velho, antiga capital de Goiás, que tem uma celebração muito bonita na noite da quinta-feira santa, é quando saem os soldados romanos com fogo procurando Jesus para prender, por isso a procissão do fogaréu. Vamos agora ao telefone, o telefone que você pode usar para votar, para dar a sua nota ao desfile da Gaviões da Vialde. Se você está num telefone fixo, é só ligar, diz que aí, 0300 400 10 10 27 centavos na ligação, você vota de 5 a 10, dando as notas para a escola, para a Gaviões da Vialde. Se você está no celular, o número é 88 410, mais a nota que você deve escrever no celular. Ligação também custa na 27 centavos de real. Vamos ver a Gaviões, aí a gente tem o primeiro casal de mestres de sala e porta da bandeira, o Michel e a Iveli. O Michel Santana tem 40 anos, ele começou a frequentar a quadra da escola como torcedor em 78. Já a Iveli tem 27 anos e também começou como destaque na Alameirinho. Ela foi rainha da bateria em 89, em 90, junto com o Michel, assumiu o pavilhão mais importante da escola. Lissi Brandão, queria um comentário seu sobre esse primeiro casal de mestres de sala e porta da bandeira. É, eles estão vendo pela primeira vez de vermelho, estou representando o coração da escola. É, o dele deve estar muito feliz porque ela me disse que gosta da roupa mais pesada, até porque ela fica mais elegante, se sente mais segura. Ela adora costeiro, porque fica mais bonito e está de sapato. Então vai dar show, assim como o Michel. O Michel já gosta de roupa leve, costeiro pequeno, mas acho que eles vão arrebentar aqui. E eles estão representando o coração da escola, por isso estão vindo de vermelho pela primeira vez. Só uma cor você jamais verá o desfile da Gavião e da Fião. Você sabe qual, evidentemente, o verde. Aí se preserva a disputa de torcidas e a Gavião e mantém o verde fora. Tem esse desafio de montar um carnaval colorido sem usar a cor verde. Nesse caso, Chico, a coisa, o desafio é maior, porque eles vão mostrar mata, né? Eles vão chegar na região norte onde tem mata. E vai ser uma mata sem verde. Mas já fizeram até mata, viu, com o Bruzo, sem verde. Já fizeram com marrom, já fizeram com azul. A Gavião já fez até, me contam aqui, um desfile em que falava do fumo. Mas o fumo só valia marrom. Folha de fumo verde, nem pensava. Vai começar o recuo da bateria. A bateria que vem com a fantasia corte do rei Gavião. Mestre Pantinho, diretor de bateria da Gaviões da Fiel. Música Bom, essa bateria está prometendo, né? Por enquanto, tudo 100% daquela competência. Olha a virada deles, parece que tem um traçado no chão para cada um seguir. As filas viram certinho, vinhada. Música Agora vou ficar à espera do que me prometeram lá na quadra, né? Aquilo tudo que ensaiaram. Música Entram de frente, já desviram para ficar de frente para a Veneza, quer dizer, eles entram de frente, viraram. A bateria fez um recuo perfeito. Por quê? Porque a harmonia já estava atenta, colocou uma de passistas, né? São várias moças sambando e tudo bem. Música Mais faula animais do Pantanal. A aula que mostra as belezas da fauna do Pantanal matou vocês. É curioso, Chico, que aquela companhia vem com um adereço de cabeça, representando um animal do Pantanal. E aí tem quatro, a serpente. Pássaro, donça. E a gente viu aí a Tayana e Freitas. Tá passando aí ao nosso lado. Tá passando aí ao nosso lado. Aí, bonito o visto daqui. E logo atrás, o carro, a deusa do coração do Brasil. Esse carro homenageia a região centro-oeste do país. É a segunda deusa do enredo da gaviões. Tá aí representada por essa mulher com cabeça de pássaro e asas nos braços. E a Clarissa, destaque com a fantasia força da terra. A preocupação do carnavalesco com o acabamento dos carros pode ser vista aqui. Música Esses cavalos, mostrando a cavalhada. A cavalhada que é uma referência às lutas medievais, às cruzadas. Que é uma celebração, uma comemoração frequente no interior do Brasil. De Goiás, de Minas Gerais e mesmo no interior de São Paulo. Música É aí, a deusa do coração do Brasil, o carro que homenageia a região centro-oeste do país. A deusa vem representada por uma mulher com cabeça de pássaro e asas nos braços. A deusa do coração do Brasil, o carro que homenageia a região centro-oeste do país. Ela solta fumaça, os carros soltam um pouco de fumaça. Quando você solta fumaça, fecha, como se fosse a caixa preta de um teatro. Fecha e a coisa fica assim mais mágica, porque a luz funciona mais. Música É o Chico Pinheira, a ala Sírio de Nazaré, representando a procissão, a festa tão tradicional de Belém do Pará. Se arrasta pela rua como um grande desfile, não carnavalesco, mas religioso, mais de um milhão de pessoas. Como é também um desfile de carnaval, porque apesar de ser uma festa profana, você sempre tem uma referência aos religiões, aos religiosos. O Chico Pinheira é considerado o Natal dos Paraínses. Música Música Vamos ver a quanto tempo, olha aí, 25 minutos de caminhões da Piel levantando o sabódromo de São Paulo. Música 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 Olha a bateria. Música 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 para filhos, os atesões eles mantêm a tradição fazendo peças e desenhos assim maravilhosos a bateria está aprontando né esse Brandão o Bruce falou agora da bateria e essa bateria traz uma novidade para o Carnaval de São Paulo o xequerê o que é o xequerê? o xequerê é um instrumento que parece uma cabaça e tem umas contas do lado de fora entendeu? e dá um ritmo muito gostoso como se fosse semelhante a um chucalho é muito bonita essa ala inclusive é um chucalho coberto de pontas né? é seria porque ele é feito da cabaça né que é um ponto enorme que eles colocam contas em volta e faz um ritmo muito gostoso e aí dá exatamente isso aí é uma cuica né eu sou o rio e aí a aula do banho garantido a aula é muito caprichoso agora foi que você viu o segundo casal de mestre Sala em Clata Bandeira um de vermelho e um de azul na verdade a fantasia já está representando os dois bois de Parintins garantido e caprichoso por isso as cores vermelho do garantido e azul do caprichoso vieram duas alas atrás essa azul do caprichoso e a vermelha do garantido e você viu que está anunciando na verdade o próximo carro que vai falar justamente claro o carro vem com todo o movimento de Parintins presença cada vez maior dos alegoristas lá de Parintins da festa do boi no carnaval de São Paulo não é Maurício Cubruzzi? sua opinião é é meio inevitável isso tem um monte de carnavaleiros inclusive em São Paulo que não querem nem ouvir falar disso mas essa troca de influências entre o Carnaval do Rio de São Paulo a festa de Parintins para cá e do carnaval daqui do sul lá para Parintins isso é inevitável essas coisas serão sempre intercambientes você gosta da Lecísio? eu gosto porque é um intercâmbio cultural você sabe que tem carnavaleiros do Rio que de vez em quando vão lá para a região norte também dá a sua contribuição e assim vice-versa é o terceiro carro da Gaviões da Fiel homenageando a região norte através das festas de Parintins e para evitar briga o boi é dividido metade é garantido metade é caprichoso as duas cores no boi só para evitar briga e aí está a Yara deusa dos mistérios da floresta soberana dos rios da Amazônia ou diz a lenda Chico que a Yara uma sereia ela teria sido tirada do Rio Amazonas pela cobra grande que a gente viu aí que o Rio perdeu esse encantamento bonito esse carro com essa brisa de cores muito alto 12 metros a Yara é a versão a versão fluvial da sereia a sereia é a deusa dos mares é a que feitiça no mar e a Yara é a mãe d'água como é que explica isso para um estrangeiro ponta a ponta um dos mares e e a deusa a super impen digital é a vida A gente vê esse perrão. A bateria sumiu. A gente vê se o que está acontecendo. A gente está fazendo um negócio de fazer a volta para lá e para cá, olha lá. Abaixa. Sensacional. Você imagina, um pedaço da bateria para de tocar, faz uma evolução coreografada, o resto segura, depois todo mundo retoma junto certinho. Quando a gente estava vendo lá o Chequerê, a gente percebeu que eles estavam se abaixando, se abaixando. Talvez fosse um pedaço da ura que a gente fez. A gente estava passando a escola águia que tinha a China. A gente vai entender como explicar isso para um estrangeiro. Porque não é nada, porque aquela é a China. Olha a China lá. Mas tudo isso que acontece, por exemplo, numa escola como essa, que a gente vê essa sequência de alas e significados e cores e tal. E a bateria... Só no Carnaval. Olha ela aí. O mestre está no meio dela, hein? O Pantinho, que é o diretor de bateria, ele faz questão de dizer que todas essas novidades são divididas. Ele tem ideias, o Zoinho também tem, o Chulé, o Jagunço, que são os seus auxiliares. Cada um dá uma ideia. A gente viu a bateria em movimento bastante diferente do que a gente está acostumado a ver na avenida. Como isso pode interferir na pontuação, Leici Brandão? Olha, desde que as pessoas continuem cantando samba dentro do andamento, e que essa batida, toda essa novidade que eles estão fazendo não atravesse o samba, está tudo bem. E é isso que está acontecendo. Exatamente. Eles estão cantando samba e até agora ninguém atravessou. Os cinco regiões estão sendo homenageados no Brasil, nos cinquenta cavernos. E aí tem a Valdir e a Adriana. O terceiro casal do Versalho e Porta Bandeira da Gaviães. Malacopasso marcado aí, ó, ensaiadinho. Dala, o chachado. Olha aí a coreografia da Gaviães. Olha lá, tá dançando ali atrás, olha lá. No meio, tá dançando. O grupo dança o tempo todo a bateria da Gaviães da Viel. Olha aí. Ela tá no recuo, continua dançando. E essa é a pergunta que nós lançamos agora pela internet pra você que acompanha o desfile da Gaviães da Viel. Você aprovou a coreografia dos participantes da bateria? Responda www.globo.com.br. Carnaval, dois, três. Olha o chequeire aí. Alguém pensava que mulher não era boa de bandeira? Tá aí, ó. Arrasando. Agora vem aí... Vem aí o carro que representa a Bahia. Nós vamos mostrando aos poucos que estamos chegando nesse carro. Olha aí. O sol do Nordeste invadindo o Sambódromo Paulistano. Em cima desse carro, Chico, a gente tá vendo um orixá de 12 metros. Embaixo dele, a gente tem uma baiana. E se a nossa câmera, quando a nossa câmera mostrar esse carro por trás, vai encontrar a Maria Bonita. Na verdade, é um carro representando a força da mulher no destino. Aí está a Maria Bonita. Maria Bonita. Está a Maria Bonita. Uma referência ao cangaço e a força da mulher. A resistência sertaneja. A luta também. O que você tem na frente. Aqui na frente, o carro a deutra da terra do sol. Está aí. Um painel do Pelourinho. A baiana no Pelourinho. Vem com uma dita plástica de Salvador para fazer essa pintura. Trabalho cheio de detalhes. Por isso que a gente diz, né, Renata, que esses carros, esses carros poderiam, como lembrou o Wagner Santos da Vila Maria, esses carros, alguns deles poderiam permanecer esportes aqui. Está aí uma sugestão para a Prefeitura de São Paulo, para as pessoas que têm compromisso com a cultura popular. porque são carros bem feitos, que a gente poderia ver depois do que as pessoas poderiam me ver. Isso é muito bonito. E aí, mais uma vez, e sim, essa escultura, né, desse orixá, que representa Oxalá. Olha que bonita a composição de cor atrás dele, né? Como emoldura ele bem, a sequência das alas. A faquenagem bonita. A menina tomada pela Gaviões da Fiel. Acho que ela faz bonito na avenida. A torcida faz bonito aqui na bancada. Canta junto, levanta a escola. A ala das crianças e grandes europeus. A Gaviões da Fiel tem a maior torcida. Não vamos entrar na discussão de torcida de time de futebol. Porque quem veio aqui ver a Rosa, quem veio aqui ver a Vila Maria, e é corintiano, ele torceu pela Rosa. Ele torceu, mas agora embarca nessa. Aí, dançou, não tem pra ninguém, né? Agora, nesse Brantão, até que ponto essa euforia na arquibancada, nesse cantar o samba junto com a escola, até que ponto isso traz influência sobre os jurados do Carnaval? Olha, eu não sei, mas o que acontece é que quando um componente percebe que a arquibancada está cantando junto, o entusiasmo dele é muito maior, ele desfila melhor, porque ele tem um incentivo. E é uma coisa, inclusive, que eu já falei inúmeras vezes, que é diferente do sambódromo nosso lá. Está faltando o povo, porque o povo só fica na concentração e na dispersão. E aqui você vê o povo em toda a avenida. Isso é um fato positivo. Portanto, diretamente, essa arquibancada aí perto traz consequência positiva pra escola, porque a escola que tira um vigor renovado. Você que entrou nessa discussão, a torcida de futebol, a torcida de carnaval, na verdade é aqui. No samba, a disputa é só aqui na avenida. Um ajuda o outro. A gente percebeu isso na comunidade, não é, Chico Pinheira? A gente percebeu, inclusive, o problema da unir da Perúxia, que teve aquele incêndio. E a gente viu imediatamente várias outras escolas se solidarizando, ajudando a própria caminhões. Pois é, Chico, te interrompendo, só pra te falar mais uma vez, a festa da uva na avenida. É, é o Jonsul do Brasil, ecos da Europa, diz o samba do grego. Tivemos as escolas almoçando também alas da festa da uva, né? É, o carro de barco, tudo isso. Aí, carro da uva. Esse adereço de cabeça é um capacete de soldado romano, né, todo trabalhado com cachos, de uva. Levantou a fantasia. Carnaval, o Deusa da Festa da Uva, uma das festas mais italianas no Brasil. Atrás da deusa, a gente vê... Os versos da Europa. É, os guardiões, né? Os deus barcos. A escultura tem 10 metros de comprimento. Olha o efeito que a fumaça faz no carro. Olha como fica mais bonito. Destaque sangra, rainha da festa da uva. E o Brasil é um pai muito esquisito mesmo, porque o regulamento da Liga da Escola de Samba aqui de São Paulo proíbe qualquer referência a futebol, as cores de algum time, o nome de algum time, a banda... Gaviões da Fiel! Fiel que nada mais é do que outro nome de quê? Da Fiel Torcida Corinthians. Ana, tá aí. Olha a festa do divino! É Minas Gerais, Chico, no desfile da Gaviões. É a festa do divino, que você conhece bem, né? É o divino Espírito Santo. É Minas no pedaço aí. Nós fomos acompanhando, olha aí, as baianas estão rodando aqui do nosso lado, olha aí. Olha as baianas aí. Lembrando, né, Chico, que essas baianas da Gaviões da Fiel representam a arte barroca de Minas Gerais, um barroco de Aleijadinho, dos grandes escultores brasileiros. Diferentemente da maioria das escolas, as baianas aqui da Gaviões não são aquelas que ficam fazendo comida e fazendo serviço gerais, não. Elas ficam sentadas nos camarotes da quadra quando tem festa lá. Exatamente, diferente. Nossa, que maravilha essa pediça. Que coisa digna. Estilo chinês, né? Respeito aos mais velhos. Com certeza. E a Gaviões vai administrando bem o tempo do seu desfile. Olha aí. A Gaviões vai atravessando dentro, dentro do tempo dos 70 minutos. Nós temos agora 46 minutos de desfile. A escola ocupa todo o Sambódromo. A baiana mais antiga é a Tio Félia. Tem 66 anos e elas são coordenadas por Dona Rita e Dona Regina. Uma mesa de papel metálico prateado, chuvendo prata sobre a Gaviões. A baiana vai passando, logo atrás delas vem o Carnaval Carioca. Ah, ela passa com fantasias coloridas, como encontrada pelo carnavalesco para representar o Carnaval Carioca. E no detalhe a gente vê os fascistas chegando com alegria, alegria contagiante. e mais uma imagem geral do Sambódromo lotado, cantando, junto com a Gaviões da Fiel. Imagem linda. Cleber, Luciana, Mestre Salle, porta-bandeira. Mais um casal de Mestre Salle, porta-bandeira. E a bateria vai deixando o recuo. Olha o movimento aí. Olha aí. Aqui, bancada em pé. E olha um detalhe curioso, não sei se dá pra ver daí, mas houve uma fusão, uma fusão de imagens da bateria com a ala que vem imediatamente atrás. Então você pensa que tudo é bateria. E nesse... Exatamente por causa disso, a saída da bateria do recuo ficou mais harmônica, ficou mais tranquila. E aí estamos acompanhando, olha aí. Bateria do nosso ar. Aí, passando a bateria aqui. Olha o cheiro aqui. Vamos ouvir a bateria da Gaviões. E aí, passando a bateria da Gaviões. E aí, passando a bateria da Gaviões. Maurício Kubruc, você que está acompanhando atentamente o desempenho de cada uma das baterias, o que você tem a dizer de tudo isso que você viu de bateria até agora? A gente não cansa de ter surpresas, né? Essa bateria, quer dizer, a gente já teve uma espetacular surpresa antes. Ela, quando saiu de cima, no mitinho, você estava comentando uma outra coisa, assim que saía, ela virava e as filas delas alinhavam certinho, retinho, uma do lado da outra. E não sei como consegue isso. Sempre mantendo a pulsação, todo mundo tocando direitinho, né? Pois é, e com coreografia, uma coisa impressionante. E aí, passando a bateria da Gaviões. E aí, passando a bateria da Gaviões. E aí, passando a bateria da G Saveway. Aí está o sexto carro da Gaviões, da Fiel, carro à deusa da riqueza nacional. Esse carro é da região sudeste, o centro econômico do Brasil. Nesse carro, os carnavais do Rio e de São Paulo, Chico, estão sendo reverenciados. Olha só, Osmar Santos, o último carro da Gaviões, da Fiel. Bom, para a turma mais nova, a geração mais nova que não conhece o Osmar Santos, o Osmar Santos tem tudo a ver com essa alegria. Os maiores narradores de futebol que o Brasil já conheceu, mas também narrador de democracia, narrador de direta já, narrador até de democracia corintiana. Osmar Santos que brilhou nos comícios das diretas, osmar Santos, nosso colega da Rádio Globo, que teve que parar profissionalmente na carreira de locutor por causa de um acidente de automóvel. Está brilhando como sambista hoje na Sabineu. Está brilhando como sambista, está brilhando como pintor, tem pintado muito bem. Isso aí, no carro, a deusa da riqueza nacional. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Lecilia, porque conversando no Barracão, o carnavalesco me disse uma frase que eu estou me recordando agora. Diz que o samba da Gaviões está se aproximando cada vez mais do samba carioca. O que significa isso? É a questão de melodia contagiante, um samba que não é grande, entendeu? E com dois reflões. Então, a química está sendo essa aí. Tradmezinho. Lateral esquerdo do turismo. Tradicionalmente, os jogadores do Corinthians desfilam a uma ala só de jogadores. Serviu o Vladimir. Sobias, também goleiro do Corinthians, passou aí nessa ala. Tecou muitos craques do Corinthians. Olha a bateria brincando. Olha aí. Olha a bateria. Você viu aí que nesse último carro, O Carnaval do Rio e São Paulo são homenageados nas figuras de Adonirã Bagosa e Noel Rosa. Tem craque em tudo no Carnaval, né? Partei com as duas, hein, pro bruto. E vamos conferir o tempo de gaviões da Piel na Avenida. Vamos ver. Olha aí. 55 minutos. 55 minutos de muita emoção, de muita alegria, de muita comemoração na Avenida. Bancada em pé, cantando o samba da gaviões da Piel. Nós vamos encerrando neste momento as ligações do telefone. Pra você, deu as notas pras escolas e deu agora a nota da gaviões. Saber já, já, como é que ficou essa média aí. Aí estão os convidados. Pra gaviões da Piel. E eu, papai te ama! Papai te ama. Vale tudo no Carnaval, olha aí. Agora, nas cinco primeiras escolas que a gente está assistindo nesse belo Carnaval de São Paulo, tem uma coisa que está chamando a atenção. Tem muito menos mulher sem roupa do que em outros carnavais. E eu acho que com isso, o Carnaval todo brilha um pouco mais. A gente fica tão centrado numa mulher sem roupa. Carnaval é fantasia, né? Por isso, é acima de tudo. É todo mundo vestido e muito bem vestido. Extraordinariamente bem vestido. E fica uma coisa meio o imã, né? Uma mulher pelada, fica todo mundo uma mulher pelada. Agora não, é o Carnaval inteiro e tal. Chamou a atenção. Estamos na quinta escola. E vamos nessa. Pelo menos até agora, né, culo? Pelo menos até agora. 4h35, tá bom, né? É. Tem coisa por aí. Olha, olha o bloco da limpeza. Segunda vez que eles estão limpando a pista já. Pois é, e olha, é muito papel picado para limpar aí. Não é fácil. Limpando e dançando. Muita alegria. Pronto, parou e voltou a bateria de novo. É, mas... A bateria tá fazendo uma farra na avenida. Vamos ver ali daqui a pouco na chegada de dispersão. Ela vai sambando, ela vai fazendo sua coreografia todo o tempo. Vamos saber agora. Olha, olha o resultado daquela pesquisa que fizemos aí via internet. Você aprovou a coreografia dos participantes da bateria? 82% disseram que sim. 18% disseram que não. As pessoas gostam de ousadia. Pois é, eu gostaria de saber dos que não gostam de coreografia na bateria. Seria bom se a gente pudesse descobrir o que não tem jeito agora. Por que que não gostam de coreografia? Tudo fica mais bonito, né, Cobrosi? Você que viu essa coreografia todo o tempo. Essas estão ficando. É, não sei se todas ficam, né? Acho que a gente viu ficaram muito boas, muito boas. Um espetáculo a mais, né? É, uma coisa a mais. As escolas vieram todas compactas, com alegria, né? É, e o Garfinho José Fiel vai caminhando aí pro fim do seu desfile, já no último terço da pista do sambódromo, com a alegria que começou o discurso, com a arquibancada de pé. Merci, Brandão. Eu quero, inclusive, falar que o Jorge Freitas, que é o carnavalesco da escola, veio no final aí nesse cordão, que aliás é o maior ala de convidados, né, que a gente tá vendo, até porque a Gabiões tem muitos torcedores. Então é a maior ala de convidados vista até o momento. E o carnavalesco tava lá. E o engraçado é que ele tá lá atrás, sozinho e anônimo. Ele acenou pra gente aqui. Eu disse, vai fazer ele ali, é. Ele não tá cuidando, a escola tá feita, ele arrumou, tá pronto, tá andando. Ele tá sozinho no meio ali, perdido entre as pessoas, o cara que fez tudo isso. Vai bonita a Gaviões da Fiel. Bonita a movimentação possível. Daqui a pouco a gente vai ver a movimentação lá na dispersão. Olha aí a bateria, cuja coreografia tanto surpreendeu. Olha aí. É um ola mesmo. É ola. É um ola sintético. Vamos ver como é que tá o clima lá na dispersão, onde a Gaviões já se espraia, onde a Gaviões toma conta de tudo. Priscila Brandão, como é que tá aí? Chico, a escola já tá quase toda aqui na dispersão, mas ninguém quer ir embora. O desfile termina com uma comissão de frente, por exemplo, que não vai pra casa. Eles continuam aqui na maior animação. Durante o desfile... Vamos ainda na dispersão, vamos ouvir o que tem a dizer José Roberto Bournier, que acompanha tudo por aí. Como é que tá o clima, Bournier? A festa não acabou, Chico Pinheiro. O desfile tá acabando, mas tem um monte de gente aqui fazendo festa. A Gaviões da Fiel foi recebida, aquele de dispersão, com uns gritos de campeã, campeã, campeã. Agora, sambista tem três momentos muito distintos na avenida. Concentração, o desfile e a dispersão. A Suzana Alves vai dizer pra gente o que é que você sentiu, qual foi a emoção lá na concentração. Olha, na concentração eu realmente me concentrei. Me concentrei, eu peço muito pra Deus não deixar que nada aconteça com a minha fantasia, que fique tudo em ordem. Nervosismo. Tudo certo, nervoso, claro. E no desfile? No desfile é aquele amor incondicional, é aquela energia maravilhosa, aquela luz, aquela troca com o público, com a plateia. De amor, de energia é inenarrável. E a galera sambou danada. É demais, é muito bom. E aqui na dispersão? Aqui na dispersão já eu desço já mais tranquila, relaxada, porque deu tudo certo. Foi maravilhoso, foi lindo. Agora já deu pra descansar, tomei uma aguinha, fiquei... Porque o primeiro carro sai, então dá tempo de dar uma relaxada. Mas eu ainda tô tensa, dá pra perceber. Legal, Suzana. Chico Pinheiro. É isso aí, Zé Roberto Munir, direto da dispersão, onde a escola se dispersa. Daqui a pouco, você vai saber qual é a nota que os nossos telespectadores deram pra Gaviões da Fiel. Tá terminando com a computada. Vamos chamar? Vamos aí, tá aí, ó. Gaviões, 9,7. Gaviões é a nota mais alta até agora pelos telefones. Vila Maria, 9,1. Rosas, 9,1. Águia, 9. Marroca, 7,8. 7,8, perdão. E nós temos, neste momento, 63 minutos de desfile da Gaviões da Fiel. Pelo visto, vai fechar o desfile, cravado nos 70 minutos. É isso aí. Daqui a pouco, nós temos mais escola na avenida, mais informação sobre esse fim aponteótico aí, do desfile da Gaviões da Fiel. Vamos agora ao camarote Kaiser. Vamos lá com o André Marques. E a gente vê aí a Gaviões se despedindo da avenida. Com a mesma alegria, mantendo o pique do início ao fim. Vamos ver por onde anda Márcio Canuto. Estamos chegando na base operacional do Sambódromo de São Paulo. Esta sala até parece o Big Brother versão policial. São 36 câmeras instaladas, todas monitoradas aqui. Daqui você vê tudo e vê todo mundo. Tudo e todo mundo. Concentração, dispersão, arquibancada e o acesso do público todinho no Sambódromo. Para garantir a tranquilidade, aqui no Sambódromo estão em 3 mil homens. Juntando o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e também agentes particulares. Rede Globo, Carnaval 2003. E aí, finalzinho, finalzinho do desfile de Gaviões. Você está vendo agora. A avenida continua cantando. É a ala Memória Corintiana. Lessi Brandão. A escola veio imensa, passou dentro do tempo, mas sabe o que é isso? Competência. Doni, São Jorge, Miranda, Rosinha, Rogério, Neynando. Comissão de Harmonia. Valeu. Aí, palavra de quem conhece. Finzinho do desfile e as pessoas fazendo show para a gente ainda. E estamos vendo por cima a arquibancada animada. É, a Gaviões é sempre assim, né? Levanta a arquibancada e fica com a escola até o fim. Daqui a pouquinho, fique com a gente, porque vem aí a Campeoníssima. Vai, vai! Da manhã, desta manhã...